E vamos conhecer mais sobre a tecnológica e versátil Família 3 da marca Audi? Meus campeões, vamos ver que carro é esse? Inconfundível, não é mesmo? Audi, quatro anéis, ou argolas, mas eu prefiro dizer quatro anéis. E que modelo? Vamos falar agora? A3, o 4, o 3, pois o 3, meus campeões, dentro da marca alemã Audi, é muito forte. Estamos falando de A3, mas tem também o Q3. E quem vai nos falar sobre esses modelos, essas duas linhas de carros Audi? Katiane, tudo bem? Oi, tudo bem, Graciline? Maravilha? Patinho, prazer tê-los aqui na concessionária. Obrigado por nos receber aqui. E eu já quero saber. Explica pra gente, Kat, um pouquinho, a gente vê dois modelos com perfis diferentes, né? Exatamente. Esses são os dois modelos que nós mais vendemos na linha, né? O A3, que ele tá com um modelo novo, um modelo todo arrojado, né? Todo diferenciado com essas linhas perfeitas que estão buscando muito a identidade da Audi, né? E temos o Q3, que nós temos na versão Sportback como na versão SUV. Ah, exatamente. Então, atende os dois públicos, né? Atende o público que tá buscando o modelo mais tradicional e atende o público que tá buscando um SUV, só que com um estilo mais esportivo. Mais esportivo, mais jovial, uma pegada diferente, né? E o Q3 agora, ele tá vindo desde a partir do modelo 2022, ali, começou a chegar as primeiras unidades em maio, com a tração 4. Boa! A melhor tração do mundo, né? A nossa famosa tração 4. E também ele tá vindo com o motor 2.0. Então, tu vai ter um SUV, né? Com um torque excelente, com uma desenvoltura boa, um carro bastante econômico e bastante seguro. Então, tu vai andar tranquilamente, né? Desenvolvendo muito bem na cidade, como na estrada, tu tem todo o conforto e toda a segurança também. Boa! Você falou de motor 2.0 aqui no Q3. E no A3, qual é a motorização? E no A3, nós temos o motor 2.0 também, mas com 204 cavalos, né? Porque é um carro leve também, que tem uma desenvoltura muito rápida. O A3, a gente tem o cockpit dele, né? É um carro que quando tu senta... Uma pegada. Sente abraçado. Aquele painel novo que fica todo virado pra você, né? Então, tu tem um conforto, uma dirigibilidade incrível. E ele é muito rápido. E também, sem falar na grande economia, né? Que nós temos nesse carro. Catiane, e as versões? Quantas versões são? No A3, nós vamos ter duas versões. A versão S-Line e a versão Performance Black. E nós temos a carroceria Sedan, né? Que é a carroceria mais alongada. E também teremos a versão Sportback. Que é uma versão que tem aquela pegada um pouquinho mais esportiva, né? Já no Q3, nós vamos ter a carroceria SUV e a carroceria Sportback. Na carroceria SUV, nós temos três versões. Todas as mesmas motorizações, mesma tração, o mesmo câmbio. E na versão Sportback, nós teremos duas versões. Muito bom. Porto Alegre e Caxias, né? Exatamente. Temos loja tanto em Porto Alegre, né? Aqui na Sertório. E em Caxias do Sul, que está com uma loja nova, também muito bonita. E nós aqui na Sertório estamos preparando. Em breve teremos um novo showroom maravilhoso. E boas novidades, boas novidades. Querem mais uma dica? Faça um teste de drive, hein? Acelere. Conheça o carro, não é verdade? Perfeito. Fundamental. Tamo junto. Será um prazer recebê-los. Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti